Arquitetura sustentável Boa tarde, meu nome é Luísa Echeverria Pinho Macedo do 5º ano e hoje eu vou falar para vocês sobre arquitetura sustentável. Estava em casa, distraída, assistindo um filme. Quando eu ouvi um barulho na porta de entrada, fiquei com medo e, ao mesmo tempo, muita curiosidade. Abri a porta e lá estava ele, todo vermelho. Um jornal de 2050. O futuro seria uma catástrofe. Manchete. A falta de água potável mata uma criança a cada 15 segundos e os recursos naturais estão se esgotando muito rápido. Mas será que podemos dar essa história? Como? Com arquitetura sustentável. Mas o que é? É uma maneira de projetar e construir de forma sustentável, reduzindo o impacto ambiental. E nos próximos slides, eu mostrarei para vocês a minha casa sustentável que os meus pais estão projetando. Uma casa sustentável usa água de maneira econômica, com o aproveitamento da água da chuva e a utilização em descarga, irrigação e lavagem de piso. O tratamento da água cinza, que é o tratamento de águas residuais dos chuveiros, lava-louço e lava-roupa. E a cisterna subterrânea, que é o armazenamento da água de chuva coletada. Uma casa sustentável usa energia de forma eficiente, com o aquecimento solar, que é o aquecimento da água através da energia solar. Com a iluminação natural, que é a redução do consumo de energia elétrica. E a iluminação artificial, que é o uso de lâmpadas econômicas de LED. Uma casa sustentável usa materiais reciclados e recicláveis em sua construção. Com os revestimentos, que é a utilização de pastilhas, por exemplo, feitas de garrafa PET. O reboco de terra, que é a matéria-prima natural 100% reciclável. E a madeira de demolição, que é a madeira de uma casa que foi demolida e vai ser reutilizada. Uma casa sustentável usa ao máximo os recursos naturais, como a ventilação natural, que deixa sua casa fresquinha no verão e quente no inverno. O telhado e a parede verde, que controlam a temperatura interna e melhoram a qualidade do ar. E a horta, que é a produção de alimento para consumo próprio. Uma casa sustentável recicla, reduz e reusa seus resíduos. Com a compostagem, que é a produção de adubo, através do lixo orgânico. E a separação do lixo reciclável, entre outros. Agora, ouvi um barulho na porta de entrada novamente. Mas, ciente do que poderia fazer para melhorar o mundo, abrir a porta sem ter medo. E lá estava ele, todo verdinho. Um jornal de 2050. O futuro seria maravilhoso. Manchete. Parceria com cientistas de Israel garante água potável para toda a população, graças ao reuso e a dessalinização. Eu vou fazer a minha parte. E você? O que pode fazer para melhorar o futuro? E não que ele seja daquele jeito vermelho. Gentileza gera gentileza. Se você for gentil com a natureza, ela é gentil com você. Muito obrigada.